Então a gente vai falar desse Canvas e a ideia, como eu expliquei pra vocês, é que a gente vai usar a noção de Canvas não só pra tentar refletir sobre as propostas que vocês vão fazer hoje, como também para a próxima etapa do trabalho em que vocês vão trabalhar na contribuição que vocês vão fazer se posicionando dentro da área de E-Hels. Então na verdade o que eu fiz aqui foi que eu peguei várias ideias, várias palestras falando sobre coisas que eu acho que são fundamentais, que são interessantes nesse contexto da medicina, visões diferentes, pra dizer o seguinte, quando a gente fala de saúde, tem várias perspectivas, tá certo? E essas perspectivas podem ser tratadas como se fossem dimensões do espaço, né? Precisa entender mais ou menos quando eu começar a dar exemplos. Então, no fundo, e tem uma palestra que eu vou mostrar pra vocês, que foi quem abriu minha visão sobre isso, onde o palestrante fala sobre a forma tradicional que se pensa em medicina e a forma como devemos pensar em medicina. Essa coisa do Canvas, ele é uma coisa antiga que eu comecei a achar interessante quando eu, pela primeira vez, vi um Canvas chamado Business Model Canvas. Esse tipo de conceito, esse tipo de coisa, ele foi usado na área de negócios. E a ideia do Canvas na área de negócios é que você vai ter ali um espaço, né? Ele é considerado um template para o desenvolvimento de novos negócios, né? E ele foi criado por esse Alexander Osterwalder, tá? Ele é uma coisa assim, tá? Ele é um quadro onde você tem variáveis ou dimensões que você tem que pensar ou que você tem que explorar sobre o negócio. Por exemplo, imagina que você quer criar um novo negócio, tá? E você tem que fazer todo um estudo, uma reflexão sobre o seu negócio. Então, você vai tentar pegar esse seu negócio e vai tentar enquadrar em alguns elementos. Por exemplo, aqui você tem Key Partners, que seriam, quem são os seus parceiros, né? Os principais, né? Aqueles que são chave para o seu negócio. Quais são as atividades chaves da sua organização? Quais são os recursos chaves? Qual é o valor que a sua organização se propõe a apresentar para a sociedade, tá? Eu estou passando pelos quadros rapidamente, tá? Porque a gente não vai aprender a fazer business. É só para você entender a ideia, né? Como é que é o relacionamento com os seus clientes? Quais são os canais que você vai usar para chegar a eles, tá? Quais são os segmentos de clientes que você vai atender? Qual é a estrutura de custo e quais são as formas que você vai conseguir receita, né? Revenue. Então, esse quadro... Ah, aqui tá melhor, né? Pra ler. Eu esqueci de... Bom, mas é a mesma coisa que eu falei, só que eu esqueci que eu tinha esse aí, né? Só não sei se... Então, esse quadro é uma espécie de um quadro onde você vai ser orientado a refletir sobre a atividade que você vai desenvolver. Então, ele ajuda você a fazer uma espécie de checklist também. Não esquecer nada do que você precisa pensar na hora que você vai criar um novo negócio. Então, ajuda muito a você se planejar, a você pensar o que você vai fazer, tá? E, geralmente, nos lugares onde se usa o Canvas, se usa esses post-its, né? Onde você coloca o... Você coloca as... As ideias. Por exemplo, sei lá. Quem são... Aqui, a empresa fictícia CWB Hostel, né? Que tá nesse endereço aí. Quem são os parceiros-chave? Aí, põe lá, editoras, revistas de viagem... Então, geralmente, o que acontece? Você reúne um monte de pessoas numa sala, né? Pra discutir a coisa. As pessoas vão discutindo, vão tendo ideias e você vai colando no painel as coisas, né? Depois você pode discutir, ah, será que isso é importante? Quais são as mais importantes? E aí, vai fazendo uma espécie de brainstorm, né? Eu usei esse tipo de conceito numa atividade recente que é na área de educação, né? E ciências. A gente começou a dizer, ah, e se a gente fizesse um canvas pra desenvolver atividades oficinas, né? E foi um negócio bem interessante, porque a gente fez a mesma coisa. A gente pensou quais seriam as dimensões que a gente quer explorar, né? Por exemplo, a gente criou um canvas chamado canvas de ciência. E a gente pensou que aspectos da ciência são importantes de ser pensados quando eu faço uma oficina. Por exemplo, uma das dimensões seria planejamento e registro das atividades, né? Exploração. Então, a gente começou a criar dimensões e começou a pensar, se eu vou desenvolver uma atividade, como a minha atividade, ela se enquadra nessas aspectos de dimensão, tá? E aí a gente começou a pensar que até, inclusive, diferentes etapas da atividade poderiam ter diferentes características dentro do canvas. Mas isso não é uma coisa que a gente... A gente criou um canvas de aprendizagem também, que é que aspectos ou que dimensões da aprendizagem a gente lida ou a gente trata na hora que a gente está desenvolvendo uma atividade. Então, é só para dizer o seguinte, a gente pegou a ideia do canvas e a gente transportou ela para a ideia de uma espécie de painel, um checklist, onde a gente vai refletir sobre as atividades que a gente está desenvolvendo nas oficinas. E isso foi bem interessante. A gente aplicou esse canvas já com umas quatro oficinas. É muito interessante porque as pessoas debatem sobre aquilo. Ah, mas será que você... Por exemplo, a gente fala aqui, ó. Em que aspecto a gente está promovendo que, por exemplo, aqui no REC, por exemplo, a gente fala muito sobre pensamento crítico. Em que aspecto a gente está desenvolvendo o pensamento crítico da criança, a autonomia. Então, as pessoas listam ali coisas desse tipo e aí a gente fica discutindo. Ah, mas será que se a gente mudasse a atividade para tal coisa, não promoveria melhor ou não... Então, essa é a ideia. Todo mundo capturou um pouco a ideia de canvas. Agora, o que tem a ver com a questão da ciência, do que a gente vai tratar aqui? Eu tenho apresentado durante as aulas alguns diagramas mostrando dimensões de estudo. Alguns propostos por autores e alguns que eu mesmo estou propondo. Que eu acho que podem ser tratados num canvas. Então, para quem chegou depois, eu pedi para vocês pegarem uma folha de papel. E a partir da explanação que eu vou fazer, a partir deste ponto, vocês vão propor, ou vão tentar elaborar um canvas. Como é que vai ser esse canvas? Vocês tentem fazer esses quadrozinhos, tentem montar alguns quadros de coisas que permitam você classificar a atividade. Esse canvas que vocês vão fazer, ele vai ser usado para vocês avaliarem as apresentações que cada um de vocês vai fazer. Então, você vai criar dimensões de um canvas. Por exemplo, aqui eu já estou propondo. Por exemplo, uma dimensão do canvas poderia ser em que nível da escala de vida a proposta atua. Certo? Por exemplo, tem gente que vai fazer uma proposta de, ah, eu quero estudar a relação entre medicamentos e doenças. Então, isso pode estar aqui na escala das moléculas, por exemplo. Porque eu posso estar discutindo proteínas, como as proteínas atuam e tal. Então, um trabalho, uma proposta de trabalho nessa linha, se eu usasse essa dimensão do meu canvas, ela poderia estar na escala das moléculas. Tá certo? Ou, se eu proponho alguma coisa para o cara de alimentação, exercício e tal. Talvez, eu esteja na escala do indivíduo, que é uma coisa mais complexa. Eu estou pensando num nível mais alto de trabalho. Todo mundo entendeu isso? Então, se você considerar uma dessas, uma das dimensões, não é? Você pode pensar, mas em que escala eu estou trabalhando? Qual é a minha escala de trabalho? Tá certo? Bom, e aí, eu trouxe aquela história do fenótipo e genótipo, não é? Para dizer assim, olha, a partir do código, eu trabalho com os comportamentos. E aí, eu falei que a gente poderia trabalhar... Bom, não era bem esse o slide, eu acho que eu peguei o slide errado. Eu estava querendo mostrar o slide onde a gente tem as dimensões. Deixa eu catear o slide daqui. É esse aqui, na verdade, não é? Peguei o slide errado. Deixa eu colocar o slide certo aqui. Então, quando eu estava falando disso, eu falei de uma outra dimensão, não é? E que é uma dimensão que eu acho que a gente pode analisar nas propostas, é o seguinte. O tipo de dado que eu estou trabalhando, ou que eu vou trabalhar na minha proposta, é um dado que trabalha nessa dimensão descritiva, não é? Eu estou acessando bases que tem, sei lá, por exemplo, lembra que eu falei de ontologias ou descrições de seres? Ou eu estou indo nessa dimensão de catálogos, não é? Sei lá, alguém... Eu tenho um catálogo de ocorrências, de doenças e de coisas, não é? Eu catalogo relações de concorrência de medicamentos que deram problema, não é? Então, se eu estou falando na dimensão da diversidade ou catálogo, eu estou pensando... Ah, eu vou tentar catalogar tudo o que foi registrado por aí de efeito bilateral de medicamento e vou desenvolver um trabalho em cima disso. Se eu tivesse trabalhando na profundidade, eu estaria dizendo... Ah, olha, eu vou olhar a fundo a composição do medicamento, as moléculas e tal... Vou tentar estudar como as moléculas interagem com a pessoa e vou tentar definir os efeitos colaterais. Vocês entendem? Dependendo do que você está propondo no seu trabalho, você pode estar indo em uma dessas duas dimensões. Bom, eu vou dar três dimensões para vocês de bandeja, mas as outras eu quero que vocês tentem trazer. Então, as coisas que eu vou mostrar nessa aula, elas estão muito baseadas em palestras que eu tenho ouvido nesse Tédio Radio Hour, que eu recomendo para todo mundo, tá? É um podcast muito bom e um desses podcasts, ele fala do Rethinking Medicine, né? Aí tem várias... O Tédio Radio Hour é uma espécie de programa onde eles fazem um programa de rádio que faz uma espécie de... eles escolhem um tema e eles comentam várias palestras do Tédio... Todo mundo conhece o Tédio? Eles comentam várias palestras do Tédio relacionadas com aquele tema. Por exemplo, essa Rethinking Medicine, eles pegam várias palestras de pessoas que repensam a questão da medicina, né? E aí, dentre eles, tem o Siddhartha Mukherjeev, eu não sei como é que pronuncia, que ele fala, can we reimagine our approach to treating disease? E, na verdade, foi essa palestra que me deu a ideia sobre o Canvas, porque ele propõe graficamente, ele tem uma apresentação gráfica que eu achei muito legal, que eu vou mostrar aqui para vocês, sobre pensar como a medicina lida com a doença, tá? Eu recomendo depois que vocês assistam a palestra dele, mas eu vou mostrar aqui algumas... Então, ele fala uma coisa que eu acho interessante, que no ano passado, quando ele fez a palestra, em 2017, estavam se completando 100 anos do uso de antibióticos, né? Antibiótico não é uma coisa tão antiga, né? A gente acha que antibiótico 100 anos não é muito, se a gente pensar bem, né? E a ideia desse tipo de medicina é que começou a se descobrir o que ele chamou de Lock and Key Model. Qual a ideia do Lock and Key Model? A gente trabalhou muito isso aqui na disciplina, né? O Lock and Key Model, basicamente, é você tentar descobrir alguma coisa, algum medicamento, né? Que seja capaz de desabilitar as funcionalidades do micro-organismo que você está combatendo, né? E, consequentemente, matá-lo, né? Então, por exemplo, você tem pneumonia, né? Pneumonia pode ser causada por um vírus, pode ser causada por uma bactéria, mas vamos imaginar que seja uma bactéria, tá certo? Então, eu posso tomar a penicilina, né? Penicilina é o primeiro antibiótico, né? E a penicilina vai fazer o quê? Ela tem um componente que vai desabilitar a ação da bactéria e vai matar a bactéria. E aí você deixa de ter pneumonia. Então, esse Lock and Key é um modelo que tem sido pesquisado extensivamente e tem sido mainstream da medicina, né? E as pessoas também. Doutor, me dá um remédio, né? É assim o negócio? Você chega lá e você quer um negócio que, né? Ah, poxa vida, seria tão bom, né? Se eu tivesse uma doença bem séria, bem complicada, o cara me desse um comprimido, eu tomasse um comprimido e tudo se resolvesse, né? Eu lembro de um episódio de Jornada nas Estrelas, um que é bem interessante que eles voltam para o passado. Não sei quem assistiu esse episódio, né? Todo mundo sabe o que é Jornada nas Estrelas, né? Não, não é de Deus, né? Você sabe que o princípio do cara ser da área de computação é ser meio nerd, né? Todo mundo sabe quem é o doutor McCoy? Não? Não. Eu acho que, eu vou sugerir que a Unicamp coloque lá na seleção um teste de quanto o cara é nerd, né? Porque se o cara não for nerd, ele não pode ficar aqui. Não dá para sobreviver nesse período. Então, o doutor McCoy, ele é o médico da tripulação da Enterprise. Enterprise, todo mundo sabe o que é, né? US Enterprise, né? Todo mundo sabe. Aí todo mundo sabe, né? Enterprise, canário, que tem um discão ali e tal. Mas aí está treco, aí está bom. É, é Jornada nas Estrelas, que é o Star Trek. Porque o Star Wars é Guerra nas Estrelas, né? É. É, em português o Star Trek se chama Jornada nas Estrelas. Então, o jornada nas Estrelas, o doutor McCoy, ele é o médico da tripulação. E tem um episódio que eles voltam para o passado, né? É muito engraçado. Você tem que assistir esse episódio, cara. Porque aí tem uma hora que ele vai tentar desenvolver lá uma molécula no passado. Aí ele diz, eu preciso de um computador. Aí o cara entrega para ele um Mac da época. Sabe aquele Maczinho primeiro, assim, branquinho e tal? Aí ele olha assim, aí pega o mouse e faz. Computador, não sei o que, não sei o que. É muito engraçado. Mas aí tem um episódio, tem uma hora, que eles vão lá num hospital, porque um dos membros da tripulação tinha sofrido um acidente e eles levaram para o hospital. Aí eles vão correr lá para dizer, os caras são bárbaros, o que eles vão fazer? Vão cortar o cara, né? Aí vai o doutor McCoy. Aí o doutor McCoy está dentro do hospital, não sei o que. Aí tem um senhor aqui, sentado lá, que ele estava com um negócio que era tipo uma coisa intratável, não sei o que, estava ali e tal. Aí ele, você pode me ajudar, não sei o que. Aí o doutor McCoy tira um comprimido, dá para ele assim. E segue adiante, né? O cara está um comprimido. Aí daqui a pouco, quando os médicos voltam, fazem os exames e tal, o que aconteceu? Tipo, é o que a gente queria, né? Mas não é bem assim, né? Então ele, ele fala, por que que esse é um problema? Esse é um problema porque ele traz aqui, se você imaginar, o universo das reações fisiológicas do ser humano, estima-se que seja acima de um milhão. O universo da que a gente consegue tratar por medicamentos são 250. E aí ele diz assim, é como se todo o sistema de interações químicas fosse uma vasta rede de comunicações, se a gente comparasse com uma rede telefônica. E o que a gente consegue fazer hoje é uma pequena coisinha que inclusive está num espaço periférico do que realmente acontece no corpo humano. Então, isso ainda é muito pouco, né? E aí ele propõe uma inversão. Note que aqui, ele, 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 isso pra mim é uma dimensão do canvas. Porque você pode pensar assim, você está indo nessa direção ou você está indo nessa direção? O que que é essa direção de baixo pra cima? A direção de baixo pra cima, ele fala assim, bom, imagina células, órgãos ou organismos e ambiente, certo? Então, se você pensar nessa dimensão, você pode pensar aqui, se você pensar no câncer, porque o câncer, ele fala, o câncer, ele é um problema, tem tido problemas com essa abordagem da esquerda. Porque está sendo difícil você encontrar coisas pra matar essa diversidade de câncer de células que tem. Só que recentemente, trabalhos que tem sido muito correntes, ele mostra que, por exemplo, abordagens pra matar células de câncer, né, quimioterapia, radioterapia, né, datam desde 1950, né, então, tratamentos, né. A partir de 2000, tem se tratado muito com, será que eu consigo reforçar o sistema imunológico para atacar as células cancerígenas e acabar com o câncer? Então, isso é uma outra dimensão, certo? Tem um sistema, então, eu estou reforçando o sistema que existe no corpo humano pra matar o câncer, tá? É um caminho diferente, tá certo? De baixo pra cima. E nos últimos anos, tem esse trabalho, trabalhado com o ambiente, tá? E aí tem uns trabalhos muito interessantes que dizem assim, Bom, o câncer, ele precisa crescer, ele nasce e cresce dentro de um ambiente, dentro do corpo humano. Ele precisa de certas condições, tá? E se eu dificultar esse trabalho dele, não deixando o ambiente ser tão propício? Então, ele começa a mostrar que há uma outra forma, uma outra dimensão, né, que ele fala praticamente de baixo pra cima, de você tratar as doenças. E aí vocês podem, vão pensando aí que vocês vão ter que ir propondo dimensões aí no canvas de vocês, tá certo? Uma outra linha que eu achei interessante é essa aqui, ó. Tem uma, tem uma, um TED, o Radio Hour, que fala sobre a busca pela, a fonte da juventude, né? Pesquisas que tem trabalhado no sentido de como é que você consegue ou rejuvenescer ou viver mais, tá? E aí tem uma pesquisadora, que ela ficou muito famosa, né? Que essa pesquisadora, ela desenvolveu uma pesquisa com o C. Elegance. Eu não sei se vocês sabem o que é o C. Elegance. Alguém sabe dizer? Ele tá passando aí na tela. Alguém imagina o que é o C. Elegance? Ele é bonitinho? Ah, ele é bonitinho, olha. O que é o C. Elegance? O C. Elegance é um verme, certo? É um verme. E ele é um verme minúsculo. E ele tem várias coisas interessantes. Por exemplo, ele é transparente. Ele é mesmo. Então, o que você tá vendo aí não é um efeito de, tipo, um raio-x nem nada. É ele mesmo. Ele é assim. Ele é transparente. Então, é quase como se ele fosse projetado pra estudo, né? Ele é bastante simples, tá? Ele tem um número de trezentos e tantos neurônios, eu acho. Então, se você quiser estudar um sistema neurológico, é muito fácil estudar um sistema neurológico dele, porque tem poucos neurônios, assim. E aí, todo o genoma dele foi mapeado já. Ele foi um dos primeiros organismos multicelulares. Eu acho que ele foi o primeiro organismo multicelular a ter todo o genoma mapeado, tá? Por que que vocês acham que há tanta... As pessoas se preocupam tanto com o C.Elegance? Alguém imagina? Tem uma diversidade enorme de vermes por aí, não é isso? Tem muitos que a gente conhece. Por que justamente ele? Vocês lembram que eu falei pra vocês uma vez sobre model organisms? O que que são model organisms? Exato. Então, você escolhe um organismo, tá? Então, pra cada grande classe de seres vivos, você escolhe um organismo, né? Por exemplo, no caso dos insetos, tem a drosófila melanogáster, que é uma mosca, né? Que vocês devem ter estudado no colégio. Eu estudei no colégio, não sei vocês. É... No caso dos peixes, tem o zebrafish, né? Que é um peixe, que foi escolhido, né? A escolha tem vários critérios, né? Porque ele é fácil de estudar, porque ele tem que ser um organismo que você consiga reproduzir em laboratório, porque senão você não vai ficar caçando toda hora pra ficar estudando um negócio. Você tem que ter capacidade de reproduzir ele em laboratório, inclusive pra alguns experimentos, né? E o C. elegans é exatamente isso. Inclusive, toda essa facilidade que tem, já que ele já é transparente, até de estudar. Então, ele é um model organismo que foi escolhido no caso da... O que que isso tem a ver com essa pesquisadora, tá? Essa pesquisadora descobriu, depois a gente vai ver isso mais em detalhes, que existe um gene que controla o envelhecimento do C. elegans. E que... Porque ela começou a perguntar o seguinte, o que que determina até quando a gente vive? Em média, né? Por que que o ser humano vive em média até 80, 100 anos de idade, por exemplo? Por quê? Ah, é porque a gente tem a nossa constituição? Não. Porque você consegue... Não tem tanto a ver com isso, porque, por exemplo, tem peixes que vivem 100 anos. Certo? E ele é pequeno, é mais simples, talvez. Ele vive 100 anos. Certo? O pato, ou... Pequeno e mais grandes, né? Tem cachorro... O cachorro vive bem menos que a gente. Que, tudo bem, ele é um pouco menor do que a gente, mas, pô, se você olhar a estrutura, a complexidade, ele é muito semelhante ao de um ser humano, né? Ele vive menos que a gente, né? Então, o que que faz um animal viver mais ou menos? Aí ela foi estudar e ela começou a mexer nesse gene da C. elegans. E no primeiro experimento, eles conseguiram dobrar o tempo de vida médio. Porque a C. elegans vive muito pouco. Parece que é 8 dias, sei lá, um negócio desse. Aí ela conseguiu botar pra 16. Certo? E o interessante que ela falou é que quando eu dobrei a vida da C. elegans, ela não envelheceu no mesmo ritmo e depois ficou mais tempo velha. Ela foi envelhecendo mais devagar. Então, é quase como se você pegasse, sei lá... Eu tô chutando um número que eu não lembro, mas se você imaginar que ela vive 8 dias, se você pegar uma C. elegans de 4 dias que não foi modificada e uma C. elegans de 8 dias modificada, elas são muito parecidas, porque o envelhecimento da modificada é mais lento. Aí depois ela conseguiu quadruplicar e ela foi mexendo até um ponto que parece que a C. elegans passou a viver 10 vezes mais do que a C. elegans original. Então, aliás, eu acho que não era um 8, eu acho que era um 18. Parece que a original era 18 e ela conseguiu fazer a C. elegans viver 180 dias. Só mexendo no gênero. Então, essa é uma outra dimensão que você pensa, em que você vai estudar geneticamente a estrutura do ser humano e você vai mudar a estrutura genética para ele se comportar diferente. Consegue imaginar isso como uma outra dimensão? Eu tô fazendo o corpo se comportar diferente. Vocês estão conseguindo capturar as ideias e... Ou não? A galera tá com uma cara... Bom, aqui é uma outra dimensão. Aqui também é do Rethinking Medicine. É pensando assim, o cérebro pode curar a si mesmo? Então, ela mostra um estudo interessante que eles descobriram um conjunto de células do cérebro que se comportam como se fossem um células-tronco. O comportamento é semelhante. Elas se dividem, se dividem. E elas descobriram que eles podiam tirar essas células e injetar numa parte que tava danificada e aquela parte se reconstituíam. Então, é você usar um pedaço, uma parte do corpo, pra curar o próprio corpo. Lembrem de ir tentando registrar isso aí. Aqui tem um grupo de coisas que é contra fighting cancer. Aqui é luta contra o câncer. Então, aqui... Tem um cara que tá pensando o seguinte. Esse pesquisador, ele falou assim, olha... Tem pessoas que tem câncer de próstata... Tem pessoas que se negam, por exemplo, a fazer os tratamentos clássicos de câncer, né? Ele estudou praticamente um grupo de pessoas que se negavam a fazer tratamento de câncer de próstata. Os caras não queriam fazer radioterapia nem quimioterapia. Então, ele resolveu trabalhar com esse grupo. Ele desenvolveu toda uma agenda que envolvia alimentação, lazer, vida social, vários aspectos. E ele trabalhou com esse grupo pra reformular todos esses aspectos da vida. E aí, ele tinha esse grupo e um grupo de controle, né? E ele conseguiu mostrar que a evolução do câncer nessas pessoas era muito menor do que nas pessoas que não fizeram isso. Em alguns casos, ele poderia até reverter alguns aspectos do câncer. Ele disse que isso não serve pra tudo. E isso não é a solução final. Mas é uma coisa, um estudo interessante. É você trabalhar com o corpo, trabalhar com alimentação, trabalhar com... Porque sabe-se hoje que vários aspectos, como estresse, alimentação com rinco, eles têm efeitos nas coisas. Então, você pode imaginar isso como sendo mais uma dimensão onde você está trabalhando. Quer dizer, ao invés de você chegar e dar o medicamento do cara, você vai tentar mudar toda a vida dele e trabalhar, digamos assim, em alguns casos como tratamento, em alguns casos preventivamente. Bom, esse cara aqui, ele fez uma pesquisa interessante que ele diz assim, a gente tem um foco muito estreito no câncer, né? A gente tem tratamento pra casos muito específicos de câncer. Então, eu tenho tratamento pro câncer de próstata, não sei o que, tratamento, não sei o que, né? E aí ele começou a mostrar que poderiam-se fazer perguntas mais amplas, mais genéricas sobre o comportamento do câncer. mecanismos que o câncer usa, genéricos, que se aplicam a grande parte dos cânceres, ou a maioria dos cânceres, ou todos os tipos de cânceres. Então, ele começou a mostrar que tem certas moléculas e certos genes que eles aparecem na maioria ou em todos os cânceres e que ninguém conseguiu nunca atingir esses caras. Agora, eu não sei se eu tô confundindo essa palestra com esse cara do open source aqui. Talvez eu esteja confundindo com esse cara do open source aqui. Porque esse cara aqui... Deixa eu me lembrar. É. Esse cara fala em pensar mais amplo e interdisciplinário. Eu não lembro bem. Eu acho que eu tô confundindo a palestra dele com esse cara aqui, ó. Que fala que... Parece que eles conseguiram alguma coisa pra esse tipo de... É isso mesmo. É isso mesmo. É esse cara aqui, ó. Que tratou essa... Essa molécula, né? Atacando essa proteína. E ele propõe que se fazer um... Um repositório open source dessas... Dessas coisas pra trabalhar com moléculas do mesmo jeito que a gente trabalha com software, né? Onde cada um, na hora que tá descobrindo, pode compartilhar, o outro mexe, não sei o quê. Bom, então eu dei uma passada nesses vários carinhas aqui. E qual é a intenção nesse caso aqui? O que eu queria que vocês tentassem pensar? Eu queria que vocês tentassem pensar que... Há essas várias dimensões em que a gente pode pensar sobre... Sobre tratamento e doenças. Eu queria que vocês tentassem pensar numa forma de... Pensar isso na forma de um canvas, como eu tinha falado pra vocês. Onde você tem aspectos que vocês poderiam e deveriam avaliar sobre as propostas que estão sendo feitas. Por quê? Porque eu queria que vocês montassem agora um canvas como esse, pensando em dimensões. E na medida que as pessoas forem apresentar, eu queria que vocês tentassem enquadrar essas... Essas equipes dentro desse... Assim, ah, esse cara tá trabalhando, por exemplo, numa escala tal ou tal... Esse cara tá trabalhando na direção de curar ou tá tentando trabalhar pra que o organismo reaja... Então, tentar pensar nessas dimensões e em como cada trabalho tá dentro disso aí. Tudo bem? Bom, então agora a gente vai passar pra segunda parte... Que é a parte onde você...